No Talmud, livro da tradição judaica, tem uma história interessante. Tinha um vidente em um lugar lá que fazia as suas previsões. Mas tinha uma pessoa lá, um morador lá, que não acreditava e estava esperando uma oportunidade de desmascarar aquele vidente. Até que certo dia, dois venhadores iam entrar em uma floresta. O vidente disse assim, não entrem aí que vocês morrerão, os dois. Os venhadores não deram importância e foram. No caminho, um mendigo pediu para eles comida e eles tiraram da bolsa um pedaço de pão e deram ao mendigo. Foram, tiraram as suas linhas e voltaram. Eles não morreram. Aí aquele homem que queria desmascarar o vidente falou, está vendo? Viu como que você é um farsante, né? As suas previsões são uma enganação. E o vidente falou assim, alguma coisa aconteceu. Olhem a bolsa de vocês. Aí na bolsa deles tinha uma cobra morta. E aí o vidente falou assim, alguma coisa aconteceu. Eles falaram, não aconteceu nada. E nós apenas demos um pão ao mendigo. E depois que eles falaram isso, os venhadores falaram isso, o vidente disse, que culpa eu tenho que um ato de caridade deles mudaram o destino, fizeram com que Deus mudasse a lei de ação e reação. Então essa história da tradição judaica nos ensina o quanto ajudar as pessoas podem alterar para melhor o nosso destino. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.